Olha, o IML confirmou que o corpo encontrado numa área de mata na zona sudeste de Teresina é dessa garota aí, nós ficamos aqui, a gente já sabia, o irmão reconheceu, a mãe, a família toda, mas tem que ter o crivo do IML, né? E aí tá, encontraram o corpo dessa adolescente, rapaz, de 14 anos, Maria Rita de Cássia dos Santos Silva. A garota desapareceu no dia 21 de julho. O que aconteceu com ela? Os caras mataram, estrangularam, estrangularam essa garota e enterraram numa cova rasa aí, num buraco, só fizeram jogar terra por cima, viu? O corpo dela já estava em avançado estado de decomposição. Na quinta-feira, passada dia 8, no bairro da Ressurreição, isso foi encontrado aí e tornado público. O Chico conversou com a mãe da garota, a mãe biológica, né? E com a mãe de criação, porque ela tinha a mãe biológica, mas foi criada também por outra pessoa, né? A mãe de criação, a Maria Rita. A mãe diz o seguinte, eu estou desolada, meu mundo caiu, meu mundo acabou, né? Não é pra menos. Que coisa, hein, Chico? Que história triste. A polícia civil do Piauí, através do INL e por meio de exames de DNA, confirmou que o corpo encontrado já em avançado estado de decomposição, na semana passada, na região do Alto da Ressurreição, zona sudeste da capital Teresina, é realmente da adolescente Maria Rita, de 14 anos de idade, que estava desaparecida há 19 dias. No IML, esta tia de Maria Rita contou que foi a primeira pessoa da família a chegar ao local onde o corpo estava. E logo, reconheceu que ali seria a sobrinha desaparecida. O vizinho tinha ido numa noite anterior, ele disse que passou, disse que foi pra dentro do mato lá e viu esse corpo. Aí quando foi de manhã, 5 horas da manhã, ele disse pra mulher dele. Aí ela foi, antes de ir na minha casa, né? Foi lá, quando chegou lá, ela viu o corpo. Aí veio o dedo dos pés, que ainda tinha esmalte, que aqui é uma menina mulher. Aí ela disse, dona Graça, tem uma menina bem ali, tem um corpo bem ali, é de uma mulher. A sua sobrinha não está sumida, aí eu saí correndo. Na hora, quando eu vi o vestido, estava levantado, todo levantado, mas dava pra mim ver que era um vestido. Que era o vestido que ela gostava de usar. Aí viu os cabelos, aí eu digo, é a Maria Rita. Só o que eu vi, aí eu digo, não, é a Maria Rita. Aí é a Maria Rita. Aí comecei a gritar, a chorar. Aqui no Instituto Médico Legal, o exame cadavérico apontou que Maria Rita foi morta por estrangulamento. Mas o Departamento de Homicílios e Proteção a Pessoas ainda deve apresentar em um prazo de 15 dias se outros sinais violentos também foram encontrados no corpo da vítima. Dona Maiara Laís, a mãe biológica de Maria Rita, e dona Conceição Maria, a mãe de criação, juntas foram ao IML para receber o corpo da filha. As duas estavam inconsoláveis. Eu não tenho mais vida. O que fizeram com minha filha foi muito grave. Minha filha foi estrangulada. Eu quero a justiça, gente. Quem é mãe sabe o que é que eu estou sentindo, apesar de eu não ter parido. Mas eu amava minha filha. Minha filha não merecia isso. Meu filho nunca machucou ninguém. Minha filha sempre foi querida por todo mundo, pela família, pela professora, colégio. Se o estrangulamento foi, com certeza mais coisas que eles fizeram com minha filha. Não sei se foi só um, ou se foi mais de um. Eu só quero justiça. A criança que não tinha maldade com ninguém, que fez isso, vai pagar a crueldade dela. Fizeram com ela. A gente sofre muito, tanto a mãe dela como eu também, né? Só que é justiça. Olha, a mãe não dorme mais porque ela fica vendo a filha de 14 anos. A cena que passa na cabeça dela é dessa garota sendo estrangulada, no mínimo, talvez estuprada, violentada. Meu Deus do céu! E o que levou? Por que essa menina foi morta desse jeito? De forma tão cruel, impiedosa, violenta? Minha Nossa Senhora! Olha, o Gibran, Calil Gibran, grande poeta internacional, disse uma frase que eu não esqueço nunca. Eu estudava no colégio, a gente estudava. Ele disse, teus filhos não são teus filhos. Teus filhos não são teus filhos. São os filhos da ânsia. São os filhos do mundo. E aí a gente traz isso para cá, para o interior. A mãe vai dizer, meu filho, os filhos da gente é igual piaba, a gente bota no mundo e vão nadar. Quem quiser que se salve, né? Ninguém sabe mais qual é o destino, principalmente dessa juventude. Porque tem uma juventude que estuda, que trabalha, que vive em casa, que volta para a escola todo dia, que a mãe cuida, que o pai vigia, que o avô sabe onde está. Mas tem outra juventude que vive no mundo, igual como diz a história, peixe no mar, né? Peixe no rio, solto na corredeira. E aí aparece o tubarão, aparece o mal, aparece o predador. É uma tristeza. Segundo as duas mães que elas tinham, a biológica e a de criação. Então deram tudo o que puderam. Aí você recebe o corpo de uma menina dessa, de lacerado. O que que leva dois bandidos, um ou dois bandidos, a pegar uma menina dessa para fazer isso? Sinceramente, viu? Aí é que tem que ter a punição. A lei e a polícia. A polícia e a justiça têm que dar uma resposta. Porque se fica... Não é o primeiro caso. Aqui é todo dia, quase. Quase todo dia tem um caso desse aí, de garotas e garotas enterrados quase vivos no meio dessa briga de facção, dessa loucura, dessa violência desenfreada nos quatro campos. Aí é o seguinte, não é só descobrir. Não é só achar o corpo, não. Tem que saber quem foi que fez isso, por que fez isso e providenciar uma... uma punição, gente. Se não houver punição, ele vai matar outras e outros e vai fazer o que quiser. Esse é o problema desse país. Esse é o problema desse país. A nossa lei... Nós temos uma boa justiça? Temos bons juízes, bons promotores, bons defensores, bons policiais, bons delegados. Nós temos lei e segurança. O que nós não temos é uma escritura. Nós não temos nem uma literatura capaz de acabar. O caso, não, o advogado solta todo bandido que quer. O advogado estudou, ele aprendeu a fazer a defesa. O que não presta não é o advogado que defendeu, o que não presta é a lei. É a lei.